O ideal, claro, é praticar atividade física cinco vezes por semana. Mas no dia a dia de hoje, do jeito que está corrido, pelo menos fazer uma combinação da parte aeróbica, que seria caminhar, correr, bicicleta, associado à parte muscular de força, que seriam os aparelhos de musculação. E claro, o último complemento seria o trabalho de alongamento e flexibilidade. Em relação à intensidade e o volume de treinamento, a gente tem que respeitar exatamente essa individualidade biológica. O que quer dizer isso? Você não pode fazer o mesmo tipo de programa de treinamento para uma pessoa que tenha 60 anos, para um jovem que tenha 25 anos. É muito importante fazer a mudança de intensidade e de volume, que seria a quantidade de quilômetros percorridos no trabalho aeróbico. Esses cuidados são de extrema importância na hora de prescrever uma atividade física.